O que o substitutivo muda em relação ao projeto inicial? Ele fortalece a proteção, a neutralidade da rede, fundamental para que a gente possa continuar tendo uma rede livre, aberta, democrática, descentralizada. Ele fortalece a proteção, a privacidade do usuário. São vários dispositivos que nós acrescentamos, tornando muito mais rigorosa a proteção à privacidade do usuário e ele também torna ainda mais explícita a proteção à liberdade de expressão. Esses que são os três pilares do marco civil da internet. Em especial nos dispositivos que tratam da privacidade, eu vou passar por eles com vocês, nós tornamos as regras ainda mais duras após o escândalo de espionagem revelado em junho passado. Portanto, o projeto já tinha regras de proteção à privacidade. O meu primeiro relatório, divulgado no ano passado ainda, já reforçava essa proteção à privacidade, de alguma forma antecipando a proteção à privacidade que virá no projeto de lei de proteção de dados pessoais, o próximo que o Ministério da Justiça e a Casa Civil enviarão ao Congresso Nacional. E depois do escândalo de espionagem, essas regras foram tornadas ainda mais rigorosas, atendendo inclusive a preocupações e pedidos da Presidente da República que reagiu publicamente a essa violação da nossa soberania e da privacidade de milhões de internautas brasileiros. Então, são basicamente essas as mudanças. O projeto não abre nenhuma brecha para a quebra da neutralidade. Essa foi uma pergunta que muitos de vocês fizeram, me fizeram durante o tempo todo, se haveria exceções à neutralidade, brechas para a neutralidade. Como vocês podem perceber aí, pela redação do artigo 9º, não há. Ao contrário, ainda torna mais forte a proteção à neutralidade, porque é disso que depende o futuro da internet. Eu acho que esse tema é um tema que vai muito além da internet. Eu acredito que cada vez mais a democracia vai passar pela internet e o futuro da internet depende da neutralidade da rede. O que está em jogo aqui é se os brasileiros vão ter direito a uma internet por inteiro ou vão ter direito a meia internet. Garantindo a neutralidade da rede, nós queremos garantir o direito dos brasileiros todos a uma internet por inteiro e não a 30% de internet, 5% de internet e 2% de internet. E a proteção à privacidade, como vocês vão ver, são regras muito rigorosas que protegem os usuários brasileiros. Antes que alguém pergunte, a regra de data centers entra, ela está no artigo 12 e também sobre isso podemos conversar. Mas eu gostaria de que, embora esse seja um dos temas mais novos, eu gostaria de salientar para vocês que, a meu ver, o coração do projeto e aquilo que eu espero que a casa proteja, sem abrir exceções, é a neutralidade da rede. Esse é o coração do projeto, o ponto mais importante do projeto, a própria, eu diria, a essência da internet, o espírito da internet, está diretamente ligado à garantia da neutralidade da rede. E isso é por isso que nós vamos lutar com todas as forças para que no plenário não seja derrubado por nenhuma emenda. Eu espero que sequer seja mantida por quem quer que a tenha apresentado. Eu só queria te dar uma dúvida relativa à neutralidade da rede e aos data centers. O senhor tem que haja aumento no preço da internet cobrada do cidadão por conta dessa obrigação aos servidores, por exemplo? Não, sinceramente não acredito. Como vocês vão poder ver no artigo 12, já fica claro no próprio texto do artigo que o decreto do Poder Executivo que poderá determinar esse armazenamento terá que considerar, primeiro, somente se aplicará a quem atua empresarialmente nesse setor, ou seja, de antemão já ficam excluídos dessa guarda de dados aqui os blogueiros, os sites pessoais, quem não exerce, quem não usa a internet para finalidade econômica. Segundo ponto, quem não explora economicamente a internet. Segundo ponto, fica claro que esse corte terá que considerar o porte das empresas, o seu faturamento e a quantidade de usuários brasileiros eventualmente atingidos. Ou seja, o espírito desse artigo é, se eventualmente for determinada essa armazenagem, que ela atinja, sobretudo, a quem tem condições de arcar com esse custo, sem inviabilizar nenhum negócio no Brasil e sem eventualmente ter nenhuma repercussão para os internautas brasileiros. Nós temos certeza de que isso não é verdade. Uma repercussão recorrente também nas ruas da população é que a população, o cara contata um pacote de um giga e tem uma empresa que passa para ele o quanto ela achar que deve. Dava para colocar alguma coisa aqui disso ou seria onerar demais? Veja, nós procuramos, inclusive aproveitando a sua pergunta, eu quero dizer que nós não incluímos também no projeto nenhuma previsão de modelo de negócio. Os provedores de conexão gostariam de ver incluído no projeto a previsão explícita dos contratos de franquia de dados. Isso não foi incluído no projeto porque o projeto é um projeto de princípios, de direitos, de garantias dos usuários. Não é um projeto que deva tratar de modelo de negócio. Então, tudo aquilo que nos parecia descer a um nível que não deve ser um nível de um projeto de lei principiológico, como é o marco civil, nós evitamos de colocar. Então, nós não vamos entrar nessa questão e nem na franquia de dados, porque isso, de alguma maneira, desfiguraria a ideia original do projeto, que é ser uma espécie de constituição da internet, de lei maior do uso da internet no Brasil. Exatamente isso. Não se compara para você entender perfeitamente, está no artigo 12. Você tem toda a razão. Exatamente isso. Diz o artigo 12. O poder executivo, por meio de decreto, poderá obrigar os provedores de conexão de aplicações de internet previstos no artigo 11, que exerçam suas atividades de forma organizada, profissional e com finalidades econômicas a instalarem ou utilizarem estruturas para armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados em território nacional, considerando o porte dos provedores, seu faturamento no Brasil e a amplitude da oferta do serviço ao público brasileiro. Exatamente. Mas por que um decreto é melhor que uma lei para a regulamentação da taxa? Porque na regulamentação, esses critérios vão poder ser melhor definidos. Isso permite também mais discussão para evitar que se adote um critério... ...o que você tem menos pluralidade... Não, ao contrário, porque nós já definimos os parâmetros. Primeiro, não vai poder pegar quem não exerce atividade econômica. Segundo, vai ter que considerar o porte. Ou seja, o objetivo dessa regra, e eu quero deixar clara, essa regra é defendida pela Presidente da República, a Presidente da República pede que o país dê uma resposta clara ao escândalo de esplanagem, ela tem por objetivo pregar, sobretudo, aqueles que têm grande porte e que, de alguma maneira, muitas vezes, e isso é muito importante que fique claro, alegam que não devem respeitar a lei brasileira que protege a privacidade dos brasileiros, porque os dados estão armazenados em outro país e, portanto, aplica-se a proteção daqueles dados à legislação daquele país. Lamentavelmente, essa resposta foi dada, inclusive, e no judiciário brasileiro. Isso foi dito publicamente e oficialmente por empresas transnacionais que dizem não, nós não devemos satisfação ao Brasil porque os dados foram coletados no Brasil, mas estão armazenados em outro país e, portanto, aplica-se apenas à legislação desse outro país. Esse artigo impede que esse argumento seja novamente utilizado, porque, sendo armazenado no Brasil, não haverá dúvida sobre a jurisdição. É uma proteção a mais para a privacidade dos brasileiros. Mas, deputado, alguma coisa impede que essas empresas, por exemplo, migrem para fora desse conteúdo? O conteúdo já está lá fora hoje, permanece esse lá fora? Não, isso não é. Porque é uma questão de mercado, isso também envolve custos. Eles lá fora encontram um custo mais baixo para guardar os dados, eles não podem migrar e ficar com esses dados lá? Não, isso não impede que os dados sejam espelhados fora do Brasil. Só que quem optar por isso, se eventualmente a legislação brasileira for desrespeitada, terá que responder por isso, porque o dado terá que estar armazenado também no Brasil. Está bem? Deputado, por gentileza, qual foi o arroço que a presidente mandou o senhor dar nesse texto aí? Do tipo, Molão, dá um arroço nesses proveedores, por exemplo? Não, a presidente considera que a prática que ocorreu recentemente em relação ao nosso país e a mais de 30 países pelas denúncias feitas, são práticas inaceitáveis, que violam não apenas a soberania do nosso país, mas violam a privacidade dos brasileiros. Isso pede uma resposta. Essa resposta está sendo dada, entre outras iniciativas, com a aplicação desse dispositivo. E é importante que o Congresso decida sobre isso. É claro que esse artigo, como todos os outros, vão ter que ser apreciados pelo Congresso. Esse debate será travado por todo o Congresso. Agora, é uma proposta de que o país, como nação, como Estado nacional, dê uma resposta em relação a isso, de que não aceita essa prática como uma prática natural. Nós estamos deixando claro que isso não é normal, que nós não aceitamos isso e que nós exigimos a aplicação da lei brasileira para proteger os brasileiros. Eu chamo a atenção de vocês que nós também temos outras regras que protegem a privacidade para além dessa. Por exemplo, nós estamos criando, no artigo 11, e eu queria chamar a atenção de vocês para isso, aliás, antes dele, uma regra muito importante. No artigo 8º, a garantia do direito à privacidade e a liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. Muito importante essa regra aqui, que é nova. Essa aqui vocês não conheciam. Está no relatório de hoje. são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que, um, impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet. Ou, dois, em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do Foro Brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Ou seja, contratos que digam que qualquer controvérsia tem que ser resolvida em fóruns internacionais passa, com a aprovação do marco civil, a serem nulas de pleno direito. Não, não é impedida de atuar. Simplesmente essa cláusula do contrato não se aplica. Ou seja, se o judiciário brasileiro for procurado para resolver essas controvérsias, uma das partes não poderá alegar que o judiciário brasileiro não pode se manifestar sobre esse assunto porque foi pactuada invalida essa cláusula. Exatamente. Eu queria chamar também a atenção de vocês. Pois não. Voltando à questão central que o senhor propõe. Qual a questão central? A neutralidade. Isso. O senhor disse que esse texto endurece ainda mais. Aonde que endurece? Só para a gente... No parágrafo segundo, nós deixamos mais clara a regra de que as exceções à neutralidade, mesmo com as exceções, não pode, parágrafo segundo do artigo 9, não pode o provedor causar dano aos usuários na forma do artigo 927 do artigo civil, do código civil. Dois, ele tem que agir com proporcionalidade, transparência e isonomia, ou seja, essa redação torna ainda mais difícil qualquer hipótese de discriminação comercial. O terceiro, a gente mantém do relatório anterior que vocês têm. É um acréscimo em relação ao texto original, mas em relação ao relatório anterior é a mesma redação. E a quarta, oferecer serviços de condições comerciais não discriminatórias, que numa versão que circulou por erro alguns achavam que isso teria sido retirado, não foi retirado, está mantido e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Ou seja, fica ainda mais claro que mesmo nas exceções à neutralidade que já estavam previstas no parágrafo primeiro, não pode haver nada que discrimine com objetivos comerciais e com qualquer outra finalidade. Guarda de logs, nós mantemos a regra da guarda de um ano dos logs de conexão e da possibilidade de guarda de logs de aplicativos pelos provedores de aplicação com uma regra. E essa que eu estou procurando para mostrar a vocês. Está aqui no artigo 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada à guarda. Página 13. Não, as telhas já não podiam e continuam não podendo guardar. Aqui nós estamos tratando os provedores de aplicação. O que eles não podem guardar? Os registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha concedido previamente respeitado o disposto no artigo. Como o senhor fala, a outras aplicações, a outras, não a aquelas prestadas por ele. Exatamente. Mas ele teria acesso a outras? O problema é que às vezes há cookies que o usuário desconhece que estão sendo colocados e que rastreiam o usuário. Nós estamos proibindo aqui isso sem que o usuário explicitamente aceite. E o inciso segundo, de dados pessoais que sejam excessivos em relação são a finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular. Ou seja, qualquer dado pessoal considerado excessivo em relação às necessidades daquele provedor de aplicação também fica vedada essa guarda. Quem vai fazer esse controle? bom, provavelmente isso será debatido no projeto de lei de proteção de dados pessoais. Provavelmente será discutida a criação de uma autoridade para exatamente verificar a proteção de dados pessoais no Brasil. Isso é uma legislação posterior, ainda não está definida pelo Ministério da Justiça, mas provavelmente haverá um responsável para tratar disso. Pois é, eu queria responder essa sua pergunta de direitos autorais e depois posso até explicar a sua doença. Vamos começar pela doença que o senhor perguntou e em seguida vamos para o 20 que tem o novo artigo que fala de liberdade de expressão e direitos autorais. No artigo 11 nós colocamos em qualquer operação de coleta armazenamento guarda e tratamento de registros dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorre em território nacional deverá ser respeitada a legislação brasileira os direitos à privacidade ao sigilo de dados pessoais das comunicações privadas e dos registros. Parágrafo 1º O disposto no CAPCUT se aplica aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações nos quais pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. parágrafo 2º O disposto no CAPCUT se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior desde que pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. portanto não vai se poder mais alegar que quem violou aquele dado é uma empresa que está fora do país quando uma subsidiária supursal filial ou integrante do mesmo grupo econômico atua no Brasil. Parágrafo 3º Os provedores de conexão de aplicações de internet deverão prestar na forma da regulamentação informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira a coleta guarda armazenamento ou tratamento de dados bem como quanto ao respeito à privacidade ao sigilo das comunicações e parágrafo 4º o decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto desse artigo. Esse decreto também vai regulamentar essa apuração que provavelmente será feita por essa autoridade. Você pergunta o que? Sobre como será verificada a violação do disposto desse artigo a apuração como é que ela será feita? Quem fará essa apuração? Respondendo a pergunta do seu colega aqui. Quem que faz a apuração de seus filhos de aula? Doutor, uma dúvida. Por já. Como o senhor incluiu a atenção de data setem e a coisa toda por que o senhor incluiu até que o senhor chegou a conversar e tinha uma preocupação incluindo aquela coisa toda nova que foi debatida ao longo desse tempo todo poder se atrasar e pensar mais um problema na aprovação e como o senhor foi pedido mesmo do Planalto foi um pedido do Planalto sim. O presidente da república pediu que esse tema fosse tratado no marco civil da internet. Havia possibilidade de se tratar desse tema na lei de proteção de dados pessoais. Essa foi uma hipótese que eu mesmo aventei. Muitos de vocês sabem disso. Eu cheguei a discutir essa impossibilidade. o problema é que nós sabemos que como o processo legislativo brasileiro não é rápido não sei nem se em outros países chega a ser rápido mas nós sabemos que aqui não é muito rápido por essa razão inclui uma resposta como essas a um escândalo que ocorreu em junho a uma lei que eventualmente ainda viria para o parlamento e que talvez viesse a ser aprovada daqui a três anos poderia fazer com que essa resposta na verdade parecesse um silêncio. Então para evitar isso nós estamos colocando a discussão que vai ser debatida para o Congresso. E eu queria falar dos direitos autorais. Depois da sua pergunta e aí vamos para o diretor da Paula. O que o governo queria na verdade não é que o texto do senhor já tivesse essa determinação de já regulamentar se tem um raveiramento do Estado. O senhor está deixando para o governo definir depois. Esse texto não deixa ainda aberto? Não, não deixa aberto porque está prevista a possibilidade. Como o princípio da legalidade diz que nada ninguém pode ser obrigado a fazer nada em virtude de lei com a previsão de que pode haver decreto nesse sentido garante-se o arcabouço legal para essa exigência e um decreto eventualmente regulamentar. Com isso há tempo para esse debate há tempo para a opinião pública se manifestar sobre isso também a gente avança nessa reflexão de forma nenhuma ao contrário não causa insegurança tranquiliza não causa insegurança nenhuma ao contrário dá um balizamento muito claro de que só será aplicado a pessoas jurídicas que exerçam atividades econômicas então com essa notícia de hoje todos os blogueiros por exemplo passam a ter segurança de que não serão obrigados a armazenar seus blogs ou seus dados no Brasil e mais do que isso ainda deixa claro que haverá um corte de porte financeiro então isso deixa claro também que os pequenos os micro empresários os pequenos empresários eventualmente até os médios empresários não serão afetados por essa regra. a ideia aqui não é inviabilizar nenhum modelo de negócio é só deixar uma regra clara primeiro para garantir que a proteção dos dados de brasileiros vai se aplicar na lei brasileira para que a gente não ouça mais nos tribunais brasileiros que os brasileiros não estão protegidos nos seus dados coletados no Brasil por pessoa jurídica sediada no Brasil já que os dados estão armazenados em outro país e segundo lugar para garantir tirar qualquer dúvida sobre jurisdição a aplicabilidade da lei brasileira e assim eu passo para os direitos autorais e ano e depois eu respondo a sua pergunta se você quiser voltar a esse tema eu sei que esse tema que talvez como é o mais novo suscite mais dúvidas mas eu gostaria de falar de uma outra mudança também que é a legislação sobre direito autoral artigo 20 nós mudamos a redação deixando mais claro que esse debate será feito na reforma da LDA diz o novo parágrafo 2º do agora artigo 20 que a aplicação do disposto nesse artigo se você se lembra a redação anterior era o disposto no caput não se aplica quando se tratar de infração a direito de autor e a redação que nós temos agora é a aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direito de autor ou a direito de conexo depende de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e ter mais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal havia aqui uma demanda da sociedade civil de que ficasse claro que a regra será a liberdade de expressão e que o argumento dos direitos autorais não poderá ser usado para se exercitar uma certa forma de censura com essa redação a gente reforça isso e nas disposições transitórias no artigo 30 a gente deixa claro de que enquanto não houver essa lei específica aplica-se a legislação autoral atual para que não haja dúvida ou vácuo jurídico inclusive funciona como é hoje a retirada do autor dizendo claramente que se aplica a lei autoral atual isso foi pactuado eu conversava com a sociedade civil sociedade civil entendeu que essa redação é um avanço que ela deixa mais claro que o debate será travado na LDA sem que se realize qualquer modificação na legislação autoral atual então um avanço então um avanço com esse texto se adia dois dos principais debates um data center que precisa de regulamentação e o outro que vai para a LDA não esse da LDA sempre foi dito que seria tratado na LDA ao contrário nós nunca dissemos que trataríamos de direito autoral que faríamos o debate sobre direitos autorais no marco civil eu me lembro de falar isso há mais de um ano o marco civil ele já tem temas difíceis e desafiadores demais ele não precisa de outros temas para torná-lo ainda mais complexo desde sempre ficou claro que esse debate sobre direito autoral ficaria para a LDA aliás esse é mais um projeto de lei que virá em breve para o parlamento já está na casa civil na sua última análise e virá em breve para ser debatido no Congresso Nacional não, serão dependendo do decreto que será expedido pela Presidência da República se o artigo 12 for aprovado eu quero diante de mão dizer a vocês o seguinte tem apoiadores do marco civil que divergem deste artigo 12 esses apoiadores já nos disseram o seguinte olha nós defendemos o marco civil vamos lutar pela sua aprovação com todas as forças embora escondemos desse artigo pode ser que eventualmente na votação esse artigo seja destacado e suprimido eu vou defender a sua permanência mas se ele for mantido e dependendo do decreto do corte que o decreto fará pode ser que essas empresas sejam dependendo da caracterização colocada no decreto a manter os seus dados fisicamente no Brasil o que não impede e não proíbe o espelhamento desses dados ou seja não impede que esses dados sejam também armazenados em outro país no entanto se esse armazenamento em outro país der causa a quebra da privacidade dos brasileiros não se poderá utilizar o argumento de que a privacidade dos dados de brasileiros foi quebrada em dados no exterior porque eles foram espelhados de dados determinados que estivessem armazenados no Brasil ficou claro? Então vai necessitar um tema para o decreto que eles se digam ou é só uma possibilidade? É só uma possibilidade porque o texto inclui decreto poderá obrigar portanto depende vai depender em última instância se o decreto será expedido ou não da presidência da república Todas têm que obedecer a lei brasileira e mais do que isso aquelas que têm sede no Brasil filial, sucursal estabelecimento no Brasil responderão pela lei brasileira ainda que quem a viole seja um integrante do grupo econômico situado fora do país ou seja responderão todos Queria agradecer a presença de vocês e me colocar à disposição para outras perguntas Em relação à dinâmica da casa tem dois pontos aqui cruciais que é neutralidade que são os datacentos O PMDB já se colocou totalmente contrário a esses dois pontos é a segunda maior bancada da casa e quem que o seu contra vai aprovar o preço como está? Bom, em primeiro lugar eu não tive notícia ainda de uma decisão fechada do PMDB contra a neutralidade eu tive notícia da posição da bancada do PMDB contra a exigência de armazenamento de dados no Brasil Eu não sei como é que o PMDB vai reagir a esta redação que diz que decreto poderá obrigar Pode ser que o PMDB entenda que essa redação é uma redação que deixa claro que só se aplicará a pessoas jurídicas e que tenham provavelmente grande porte Pode ser que eventualmente eles revejam a sua posição em função dessa redação Pode ser que mantenha a posição contrária Isso vai ser conversado com a liderança do governo Essa avaliação da liderança do governo será feita em conjunto comigo provavelmente com os outros líderes da base Eu quero dizer pra vocês que o Marco Civil tem apoio e terá o apoio por exemplo na questão da neutralidade eu tenho certeza mesmo de partidos que não são da base Então eu não acho que a leitura que deva ser feita seja unicamente uma leitura de governo e oposição Esse projeto não é um projeto de lei de governo versus oposição Isso é uma lei pro país Prova disso é que praticamente todos os setores da sociedade brasileira apoiam o texto como ele se encontra e apoiam os três principais pilares do texto que são neutralidade privacidade liberdade de expressão E esses debates serão feitos com a liderança do governo Essa questão dos data centers é um pedido da presidente da república Como o PMDB vai encarar isso eu não posso responder pelo PMDB Meu papel como relator é de apresentar um texto que eu defendo no qual eu acredito e que tem o apoio da presidência da república na sua íntegra Todo o texto foi repassado com o governo e conta com o apoio do governo para a sua aprovação Vamos agora conversar também com todos os partidos Eu continuo aberto e enviei para todas as lideranças assim que ficou pronto o relatório agora há pouco também cópia dessa minha proposta de substitutivo Hoje me coloquei à disposição das bancadas para ir às suas reuniões tirar dúvidas Eu sei que o tema é um tema complexo um tema técnico pode ser que surjam dúvidas Eu estou à disposição de todos para tirar essas dúvidas e vou trabalhar para ter os votos de partidos do governo e da oposição Por quê? Porque esse projeto é um projeto bom para o país Se a neutralidade for derrotada quem votar contra a neutralidade não estará votando contra o relator estará votando contra 100 milhões de internautas Quem defende a neutralidade são os internautas brasileiros Aqui tem jogo uma causa que não é minha é muito maior do que eu Não sou eu que tenho essa causa Essa causa é que me tem Eu sou instrumento dessa luta por uma internet livre A defesa da neutralidade é a defesa do espírito da internet da essência da internet Quem tentar derrubar a neutralidade certamente vai estar se colocando mais de 100 milhões de internautas É claro que isso impede que eventualmente surjam dúvidas propostas de alteração de texto que a gente vai procurar esclarecer responder E tudo que puder aprimorar o texto eu tenho a maior boa vontade de eventualmente aceitar de sugestões de outras bancadas Eu posso eventualmente aceitar sugestões Ou seja, esse texto que está sendo divulgado se chegarem sugestões que tornam o texto melhor elas serão absorvidas elas podem regimentalmente ser absorvidas ainda serão aproveitadas Se no debate em plenário surgirem emendas que tornam o texto melhor de bom grado eu vou recebê-las né eu vou recebê-las eu vou recebê-las